Estamos de volta, feriadão, no meio da semana, não deu pra você viajar, o dinheiro tá curto, mas eu tenho a dica certa pra você se divertir hoje. É o Vale Sul Shopping, porque sabe aquele momento em que você percebe ser único enquanto ele acontece? Aqueles momentos comuns do nosso dia a dia, como passear com seu amigo, com a sua família, descobrir uma nova cor, uma roupa bonita, aquele instante entre você e os seus amigos, que você pode ser você mesmo, pode falar aqueles palavrões, tomar umazinha, ou perceber também que um simples cafezinho com aquele alguém especial tem outro sabor. Esses pequenos momentos serão sempre lembrados e valorizados pelo Vale Sul Shopping, Um Momento Pra Sempre. Um bom momento vale uma canção, quanto vale segurar a sua mão, no instante em que a gente sai do chão, um segundo vale mais que um milhão, vale a pena se entregar, vale rir, vale chorar, vale relembrar pra sempre o Vale Sul, um momento pra sempre o Vale Sul. Vai perder tempo indo em outro lugar, levando sua família e seus filhos em outro lugar? Lógico que não, né? Vai direto ao Vale Sul Shopping, você de todo vale tá convidado, tá bom? Vamos falar do Taubaté Vôlei, que venceu a Tibaia ontem por 3x7x0 e chegou a terceira vitória no Paulista masculino. O resultado aí deixou o time taubatiano na liderança do torneio com nove pontos. A novidade na partida foi o Central Éder, medalhista olímpico, que teve aí a sua estreia antecipada pelo técnico César Douglas. Já o Lucarelli e o Wallace ficaram sentadinhos ali fora da quadra, mas estavam lá no ginásio do Abaité, mas só podem estrear Antônio Carmo, talvez, ainda não tem nada certo, no dia 16 contra o Campinas. O jogo é fora de casa contra o Campinas, né? Depois fecha a fase de classificação contra o César, jogando em Taubaté. Eu acho que seria mais legal deixá-los pra estreia em casa. Em casa. Como foi o Éder ontem, agora principalmente o Wallace, que é o Lucarelli já é da casa, né? Sim. A grande sensação, a grande novidade, passa a ser o Wallace, jogador espetacular, fantástico, que foi um dos principais, o principal jogador do Brasil na conquista da medalha de ouro no Rio de Janeiro. Então, acho que deixá-lo pra estreia em casa contra o César, que muito provavelmente, André, será também o jogo final do campeonato. Sim. Se o Campinas não atrapalhar, afinal, vai ser São José, vai ser Taubaté. Exatamente, né? E que tem grandes jogadores de seleção brasileira também, Carmo. É uma atração sensacional. Você coloca ali os dois times completinhos, você tem basicamente uma seleção brasileira inteira e uma e-meia reserva jogando, né? É um negócio fantástico e vai ser realmente um jogo extraordinário. O campeonato paulista, a gente já comentou aqui, tem três times num nível acima e três times num nível abaixo e o Taubaté pegou os três times da parte de baixo. A tabela fez o que se espera, 3x0, sem dificuldades. Mandar um abraço aqui pro maridão da Lourdes, o Carlos Alberto, fazendo aniversário hoje no feriado, rapaz. Que coisa boa, hein? E o Pedro Henrique Floriano também aqui no nosso Facebook. Vamos falar do São José, que recebe hoje a equipe de Franca pela sequência da fase de classificação, segundo o retorno aí do campeonato paulista de basquete feminino. O time da nossa região está na liderança com 11 pontos e enfrenta o Lanterna, que tem cinco. A partida será no ginásio do Cidade Jardim, em São José dos Campos. Hoje, às quatro da tarde, a entrada é gratuita. Portanto, você, torcedor joseense, está convidado. A gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta pra falar de futebol feminino e masculino. A gente volta já.